CD F-250 Negon na Treminhão A Treminhão do Brasil, a concorrência que fica de blá 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 Pode implorar pelo papai, porque a mamãe bate forte Concorrência? Não foge não, encosta aqui do lado e sente a pressão Se quiser, pode copiar, mas o melhor sempre será o melhor Nas mixagens, o DJ mais considerado do Estado do Maranhão DJ Alain, o Fera das Pistas Alô galera do Bato na Praia, vai aumentando o volume, porque esse CD tá top DJ A Treminhão do Bato na Praia A Treminhão do Bato na Praia A Treminhão do Bato na Praia O Brasil, a Maranhão do Bato na Praia A Treminhão do Bato na Pimpa O Brasil, a Vinhão do Câmara do Bato na Praia Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Concorrência, não foge não. E aí Encosta aqui do lado e sente a pressão. E aí 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 Tchau! O CD mais top de dois mil e vinte e um tá aqui, hein? CD F-150, Megon na Treminhão. A Treminhão do Brasil. Ha, 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 ha! Aumentem o volume e põem pra sabugar! Tchau! 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 Ah, e só um aviso, hein, concorrência? Para de bababá, porque já tá feio, hein? Ha, 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 ha! Concorrência? Não foge, não! Ha, 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 ha! Encosta aqui do lado e sente a pressão! CD F-250, Megon na Treminhão. A Treminhão do Brasil. Som-hab-hab-hab-habhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhab Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal